Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do professor Romildo Gabriel. Estou aqui para atender o pedido de um aluno que me pediu para falarmos um pouquinho sobre PA. Pessoal, PA na matemática é progressão aritmética, tá? E o termo geral de uma PA é dada pela seguinte fórmula. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, tá? Então vamos identificar com isso aqui. Esse AN é o último termo da PA, tá? É o último termo da PA, tá pessoal? Nem precisava colocar PA aqui, mas é o último termo. O A1, como o próprio nome já fala, ele é o primeiro termo, tá? Ele é o primeiro termo. E esse AN, o N é o número de termos que contém a PA, tá? O N é o número de termos que contém a PA, tá? É o número... É o número de termos... Que contém essa PA, tá? Eu dei um exemplo aqui para vocês, tá? Eu dei a PA 4,7, 10, 13, 16, 19, 22. Eu dei esse exemplo para vocês, tá? Então vamos identificar através desses exemplos o que eu acabei de falar aqui, tá? Pessoal, eu vou apagar, tá? Ainda faltou aqui o R, tá pessoal? Olha, o R... Você está pegando aqui minha secretária, tá? O R... É a razão, tá? Dessa PA. Ok? Agora eu vou apagar aqui para ganharmos tempo, tá? Vou apagar aqui, tá? Então, vamos identificarmos no problema que foi lhe oferecido pelos seus professores, né? Ou seja, em qualquer concurso ou vestibular que você vai fazer e que se depare com uma PA, você tem que identificar esses termos todos que eu acabei de citar aqui na lousa. Então, olha, quem é o AN? O AN não é o último termo? Quem é o último termo? 22, olha. Então, aqui, olha, seria 22. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O número 4, tá? E o número... Aliás, a letra N é o número total de termos dessa PG ou dessa PA, né? Estamos falando de PA primeiro. Então, essa PA, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de termos é 7. Pessoal, como se faz para acharmos a razão? Olha, a razão de 1 PA sempre é a subtração do primeiro termo pelo segundo, ou do terceiro pelo segundo, ou do quarto pelo terceiro, e assim sucessivamente. É assim que você acha a razão. Então, a razão aqui, olha, a razão... Vamos pegarmos o primeiro, aliás, o segundo termo, e subtrair do primeiro. Quanto que é? 3. Nota-se que, olha, se eu somar mais 3 aqui dá 7, se eu somar mais 3 aqui dá 10, tomando mais 3 aqui dá 13, mais 3 dá 16, e assim sucessivamente. Então, logo, a razão é 3. Razão é 3, tá bom? Então, a gente, identificando isso aqui no nosso exercício, a gente consegue resolver qualquer questão sobre o termo geral da PA, de uma PA. A gente vai fazer um exercício, tá bom? Como exemplo, e espero que você tenha entendido. Compreendeu isso aqui, pessoal? Olha, não tem mais o que tem medo, né? A PA parece assustadora, né? Mas, identificando isso aqui no seu exercício, você consegue resolver qualquer questão referente à PA, tá bom? Vamos para um exemplo através de exercício. Bom, pessoal, agora vamos resolver um exemplo para que fique mais claro, né? Que você veja com clareza o que eu acabei de falar anteriormente. Então, olha, determine o número de termos da PA, 42, 47, 52, né? Reticências e 1137. Então, eu quero saber, né, quantos termos tem essa PA de 42 a 1137. Ora, eu vou utilizar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral não é o AN, né? Igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Vamos identificarmos o que temos aqui, ó. Deixa eu ver se o azul vai funcionar, ó. Deixa eu ver se funcionou. Então, a razão, eu tenho, aliás, eu tenho o A1? Tenho. Quem é o A1? 42. Eu tenho a razão? Tenho a razão, eu vou pegar esse menos esse, ó. 47 menos 42 dá 5, não é isso? Então, a razão é 5. Eu tenho o último termo? Tenho, né? O último termo não é o AN. 1.137. A única coisa que eu não tenho aqui, pessoal, é o total de termos, que é o que eu estou procurando, ó. Está vendo? Esse espaço aqui, ó. Eu não sei o total de termos, a quantidade de termos. Eu só sei que a quantidade de termos vai do número 42 ao 1.137, tá? Então, identificando isso aqui, venho para a minha fórmula. Quem é o A1? O AN é 1.137. Isso aqui é igual ao A1. Quem é o A1? 42. Ó, mais... Quem é o N? Não sei até então, né? Menos 1 vezes a razão, que é 5. Pronto. Substituir o que? Quem é que substituir? Agora, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. Tá? Então, eu vou repetir aqui, a 1.137 é igual a 42, 5 vezes N. Vai dar mais 5N, menos 5, né? 5 vezes 1, 5. Agora, eu vou unir os termos semelhantes, né? Posso deixar o 5N desse lado aqui? Posso. Vou deixar o 5N desse lado aqui e vou trazer tudo para esse lado aqui, ó. Fica bem melhor de trabalhar, ó. 1.137, menos... Vou fazer logo aqui, ó, esse com esse, ó. 42 menos 5. De 42 eu tiro 2, fica 40... 37, não é isso? Então, vem para cá, vai dar mais 37, vem para cá, menos 37. Não é isso? Agora, 1.137 menos 37 vai dar 1.100. Não é isso? 1.100 igual a 5N. Agora, quem está multiplicando, não é o 5, vai passar dividindo. Passar dividindo quem? O 1.100. Então, olha, uma PA que tem início com 42 e finaliza com 1.137, ela vai ter, ó, 220 termos. Tá, pessoal? Olha, não tem bicho de sete cabeças. Questões desse tipo aqui, dá para você matar a pau aí em qualquer concurso, em qualquer província que você vá fazer. Então, o segredo é identificar. Pegar a fórmula, identificar o que eu tenho e solucionar a minha questão sem dificuldades nenhuma, tá bom? Espero ter ajudado com esse primeiro exemplo. A gente vai fazer vídeos com mais calma. Esse vídeo foi feito às pressas porque um aluno me pediu. Espero que ele consiga compreender, pelo menos, um pouco do conteúdo que ele está vendo em sala de aula, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.